Mais três mortes por gripe H1 e N1 foram registradas em Londrina. Os dados foram confirmados hoje pela Secretaria de Saúde. As vítimas são três homens. Um tinha 80 anos e outros dois com 56 anos. Os casos foram registrados entre o final de abril e o começo de maio, mas os resultados dos exames só foram divulgados agora. Com isso, já são cinco mortes causadas pela doença na cidade desde o início do ano.